E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kid! Eba, chegou! E é maior e mais magnífico do que eu imaginava! Nossa, é pro dia da independência amanhã? Eu fiquei vendo a equipe se esforçar tanto nos preparativos a semana toda que achei que uma recompensa caberia bem. Então você pediu isso tudo pra gente? Não, isso é pra mim. Ver vocês trabalharem tanto tem sido exaustivo. Esse aqui tá meio azedo e velho. Ah, falando nisso, a minha mãe sempre aparece nessa época do ano. Então, se ela ligar, fala que eu tô numa reunião. Mãe? Meu docinho! O docinho tá em reunião. Oi, senhor. Oi, Nola. Pompom, oso. Oh, eu senti tantas saudades do meu docinho. Mãe! Mãe! Ah, qual é? Não em público, mãe. Os meus funcionários precisam me ver como o líder forte e poderoso. Que continua doce e adorável desde o dia em que troquei sua primeira fraldinha. Mãe! E fiquem vocês sabendo que era uma fraldinha bem forte e poderosa. Mãe! Eu tô super animada pra todos os jogos do Dia da Independência. Esse vai ser o ano da equipe do Putu. Vamos começar a treinar. Mas, mãe, eu tô super ocupado. Não aguento. Também precisa consertar o meu vaso. Mas, mãe, eu tenho uma pilha de trabalho pra evitar, quer dizer, pra fazer, pra amanhã. Por que você não entra e descanse um pouco? Eu falo com você depois, tá? Senhor Putu? Alguém por acaso te seguiu? Especificamente uma senhora mais velha que parece, age igual e é a minha mãe? Por que você tá evitando a Ibo? O Dia da Independência tem tudo a ver com a família, amor e união. Ah, você tem razão. Passar tempo com a minha mãe é muito importante. E é por isso que eu quero que você passe o dia com ela. Ah, você não. Eu tenho muito trabalho pra preparar. O vaso dela tá entupido. Começa! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!